Opa! Bão ou não? Eu sou o BreakBalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! E finalmente voltamos com a nossa série do fundo ao topo com... No último episódio, a nossa série de vitórias nos levou ao oitavo lugar Melhor colocação do nosso time na temporada E há um ponto do nosso objetivo final, que é o sétimo lugar Com isso nos deu esperança também de alcançar o Newport County em terceiro e subir de forma direta Já que faltam apenas quatro pontos E o destaque do nosso time nessa retomada rumo às vitórias É claro que é Bradley Falcão, brasileiro Que é o líder de assistências Com sete assistências em 24 partidas Mas não é só isso O jogador é líder em número de gols marcados Da nossa equipe Com dez gols a mais que o segundo colocado, que é o Gardner Depois dele vem o Thomas e o Garbet Que são os melhores coadjuvantes do nosso time O Garbet também tem o mesmo número de assistências do Falcão E são nossos primeiros colocados No episódio de hoje, nós vamos enfrentar o Bunsley Pelos dezesseis avos de final A nossa diretoria pede que a gente chegue nas oitavas dessa Copa Que é a FA Cup Então a gente é obrigado a vencer o Bunsley Que é da segunda divisão Para conseguir chegar lá Além disso, nós temos o jogo contra o Newport County Que é o terceiro colocado, a gente viu Pela Liga e o Trammer Hovers E se não aparecer nenhum jogo aqui nessa semana A gente encerra a janela de transferências Tinha tentado dois empréstimos novos aqui E como sempre, eles recusaram vir para o nosso time Também não vão vir quando a gente estiver bom não Sem mais delongas, vamos para a primeira decisão Desse nosso episódio E para o jogo contra o Bunsley A gente vai com o time completo e descansado Gakunem, Fiola, Parson, Costa e Arce Jamal, Valakari Alho, Thomas, Garbet e Falcão Vamos para o jogo A gente joga em casa Todo mundo estava ansioso na expectativa para o jogo E está aqui com o nosso Falcão Mexe na bola o Bunsley Começa o jogo Olha só que dupla boa Olha o perigo, cruzamento Será que chega? Não chegou Vai brigar o Falcão Sobrou de cabeça Para fora Quase que o Falcão já marca O lançamento para o Falcão O lançamento para o Falcão A ele goleiro Bateu É gol Na rubra Adivinha de quem? Um contra-ataque rapidíssimo Falcão ficou livre Escolheu o canto e fuzilou Muito bem para encontrar o espaço Nosso carro 19 destruindo de novo 1 a 0 Olha eles chegando Perigo Costa vai ter que cobrir É o Costa mesmo Se foi sintado Arce não pode deixar Deixou cruzar Para fora O Juiz marcou o escanteio Desviou em quem? Foi o Persson que tirou mesmo Olha só Cobrado ponto Aí vai jogador marcar Sai com o bola e tudo Não saiu Enganou bem Tentou cruzar Eu sou mais Arce Mas sobrou Olha o perigo Tem que fechar Fecha Carco Meio Prontamento Para fora Que perigo Final do primeiro tempo Tamo na frente 1 a 0 Mas está difícil A bola só está com eles É tirar a bola na bolina Com essa segunda etapa A defesa está abrindo Olha o perigo Carco Nem com o pé Frente a bola Vai ter que começar o jogo de novo Alrou Tenta rapidinho Olha só Pega o goleiro E vai sobrar Toma Foi travada Esse ponteio Olha só Se pegar É perigo Foi falta O juizão O que que fez Foi falta E esse lance Machucou O Jamal Vamos ter que tirar ele Entre o Parra E entre o Meirelles No lugar do Thomas Tenta passar Mas ele é lento Tenta o passe no meio Garbet Se Mola Só que deixou Graça Salcão Parra Erro o passe E agora é perigo Está funcionando Precisando O copo Está muito alto Assitenta Não alcança E olha só Tem condição legal Os 90 Tenta E roubo O jogo ia até Com dois minutos Já tinha quatro No relógio É gol deles Prorrogação Ou replay Deve ser replay Roupo 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 Vai ter replay Felizmente O Jamal Vai ficar de fora Só cinco dias E vai estar pronto Para o jogo De volta E com a entrada De Meirelles Em campo A gente cumpriu O segundo objetivo Da categoria De base Que era promover Quatro jogadores E colocá-los Em 20 partidas Jogaram 20 partidas Da nossa base O Kakunen O Persson O Meirelles E o Álvares Que até já saiu Do nosso time O único objetivo Que a gente não vai conseguir cumprir É esse De ter um aumento De só 5% No momento A gente tem 28% De aumento E ainda sem saber O dia do replay Nós vamos enfrentar O Newport County Sabendo que Todo mundo Que está na nossa frente Já jogou Nós temos 39 pontos Uma vitória Colocaria nós Com 42 Dentro Da zona De playoff E o Newport Continua em terceiro lugar E nesse jogo Algumas mudanças Acontecerão Por cansaço Vamos de Kakunen Bullock No lugar do Fiola Persson Costa E Arce Barra No lugar do Jamal Contundido No ombro Valakari Ingram Faz a sua estreia Thomas Garbet Falcão Jogo na nossa casa Vamos ver Se a gente consegue ganhar Vamos pro jogo E o Falcão É destaque Mais uma vez Cinco gols Nos últimos três jogos E mexendo a bola Na bolinha Começa A partida Barra Tenta achar o Garbet Que achou Valakari Pega o goleiro Soltou E não deu rebote Pra gente Pro Falcão Será que aparece Alguém pra ajudar Ele tenta Olha o gol Pra trás não É pro gol Olha o Persson Tendo que sair Rapidinho Ninguém aparece E é só porque O jogo quer Que ninguém aparece Do nada Meu time não joga O chute Pega Kakunen Tentativa no meio Olha o Falcão Driblou Na hora de chutar Foi marcado Garbet Tenta finto E não consegue Acaba o juiz Primeiro tempo horrível Final De primeiro tempo Conseguimos fazer nada Toca pra um lado Agora vai pro outro Mexe na baloninha O podcast Começa a segunda etapa Com o Goodmundo No legal de Valakari Balcão volta Goodmundo Tenta um passe Na medida Olha o Thomas Vai chegando Vai pro pé esquerdo Bate Fica fácil Que goleiro Olha o rumo É até eles fazerem Eu vou errar os toques Até eles fazerem Olha o Ingram Partiu Nosso jogador da base Voltou A bola Tá com ele ainda Tentou Tá impedido Não tá Mas fica sem a bola Olha o Thomas Tenta Vai ficar sem a bola Que toca direito O time Ai se erro Passe de novo Tá programado mesmo Pra gente tomar esse gol Passou lotado Olha o Kaku Olha o Cruzamento Gol Era programado mesmo Pra gente tomar o gol Gol contra do Bullock Não é programado não Que isso Jogo mais roubado Da história A gente perde Gol contra Porque a gente Ele não era capaz De fazer gol na gente Perdemos o jogo Mas o jogo Foi extremamente roubado Toca pra um lado Vai pro outro Perdemos um monte De passes Que normalmente A gente não perde Quando o programa Pra ganhar o outro time É difícil E já chegou Uma oferta de transferência Pelo Ingram Do Lyon E eu vou negociar Pra tentar trazer Um jogador A nossa oferta é simples Eu quero o Florhan Se não Não tem negócio Então vai embora Chegou o dia do jogo A gente vai de A gente vai de A gente vai de Massaoui Alron Maceilane Debrais Jamal Gudmundor Meirelles Correia Ingram E Gardner Falcão Falcão fica no banco Pra emergência E mexe na bola Napolina No último jogo Foi 3x1 Pra eles Vamos pro jogo E já começando mal Já não respondeu Controle Olha o porte Veio No girinho Na trave Tentativa do passe Ainda deu Olha o Gudmundor Tenta fazer Um milagre ali Não passa Gardner Se passar Tem que passar Que é perigo Passou Gudmundor No pé que é bom Pico goleiro Ele que joga Agora na lateral Olha o perigo Massaui Faz a defesa Correia Faz a volta Quem é que ajuda Gudmundor Vai de fora da área O desvio Escanteio Ganha no primeiro lance Mas fica com eles Olha o perigo Lani O Cruzane Dentro Massaui É outro escanteio Olha o Jamal Na saída Pro Gardner Ninguém aparece Agora sim Olha o Correia Bolão Olha o Correia Bateu E é gol Gol Da rubra Vai o Sabade Dando ponta Correia Neles O passe do Meirelles Dejando Correia Na cara Do gol Pra fazer Grande Jamal Voltando O juiz Ladrão A bola pegou No pé Dele Ele marcou Falta Olha o perigo Olha o perigo Massaui Meirelles Volta com o Alvo Que tenta ali no meio Quem é que aparece Pra ajudar o todo mundo Tá sozinho De novo Meirelles Agora tá livre Pega o goleiro Final do primeiro tempo Jogo lá e cata Difícil demais Mas tá 1x0 Pra gente Mexe na bola O forte veio Com essa Segunda etapa Tentativa de lançamento Com o Meirelles Será que passa? Puxou Gardner Olha o Correia Olha o Correia De novo Tá livre Juntou Com muita força Pra fora Tenta passar Pelo Debrais E passa Vem por baixo Massaui Grande partida Do nosso goleiro Reserva Gardner Tocou Quem é que chegou É o Lani O que o Lani Tá fazendo ali Mas ele pega a bola Tá com ela De letra Ingram Tenta achar o jogador Achou o atacante Pênalti O juiz marcou um pênalti Muito estranho Mas marcou A situação do time Vilani E ele ainda Sai do Lutro Por que não Vem cargando E vai o Goodmunder Ele bate Goleiro Com o lado O gola Pro outro Gol O gola Ruuu Pra Goodmunder De pênalti Mandou no cantinho Na bochecha Da rede Não tem como Pegar Goleiro Pro lado Bola pro outro Um pênalti Bem batido Demais Esta do nosso treinador 2x0 Com o time reserva Olha Tá nos acréscimos Aí é perigo Olha o Lani Ficou parado Nas costas Do Debrais Massa E jogou demais Ingram Segura a bola Volta ela Lani Desfaixa Acaba o jogo Vitória Nossa Voltamos Jogar bem Com o time reserva Fora de casa A gente joga mais Do que em casa 2x0 Pra gente E agora Chegamos no último Dia da janela De transferências Por enquanto Shipper E Álvares Foram embora Do nosso time E a gente fez Ali Já tá dedurando A gente Angelote Vem Mas veio Pro pé Contrato Então está Na próxima temporada E de novo Uma proposta De transferência Pelo Ingram Vamos negociar Mas eu não sei Se eu quero vender Esse jogador Por um preço baixo Não Ele vale 850 A proposta É de 910 Eu vou pedir 1 milhão e 100 E eles não querem Então vão embora Ingram fica no nosso time Enquanto a gente Vai proposta boa Agora é uma oferta De empréstimo Pelo Arce Com certeza Recusado Arce é um dos melhores Jogadores da nossa base Não vai sair daqui Tão fácil E faltando 3 horas Pra fechar a janela Propostas Pro Kakunen Qual a chance Vou negociar Só pra sacanhar O seu couro Quer ver Vocês me derem O Iniesta Mais esse valor Aí eu vendo ele Então vai embora Chegou também Uma oferta De empréstimo Do Costa Que também A gente vai Recusar E faltando Uma hora Pra encerrar A janela De transferências As mais caras Foram do Tillemans Do Inged E do Bastoni Eu acho Que são as mesmas Da primeira janela Do nosso clube A gente trouxe O Falcão Do Vitória Berlim Por 830 Porque a diretoria Mandou A gente podia Gastar dinheiro E foi o dinheiro Mais bem gasto Até agora Vendemos o Sean O Alvarez O Knowles O Woodward O Neal O Shipper O Shipper E o Bryce O Woodhouse E aqui A gente adquiriu O Angelote Pra próxima temporada Em pré-contrato O Bennett Tá emprestado O Razawi Tá emprestado O Burton Tá emprestado Pevitt Também Burn Também Rivera Também E o Castanheda Vieram de graça O Valakari O Jamal O Devrais O Alhó O Gudmundor E o Garbet Além do Fiola Essas foram as transferências Da primeira temporada Nossa Então a gente vai agora Encerrar A janela De transferências Encerrando a janela A gente ficou Com 27 jogadores E temos o jogo Contra o Burnley Só que isso vai ficar Pro próximo episódio Enquanto isso No nosso relatório Mensal da base O Blah Completa 16 anos Vai subir Não tem interesse Que ele fique no time Mas como a gente Tá precisando De jogador Ele vai subir Pra jogar Um jogo ou outro Lembrando que Os relatórios São apenas Dia 7 agora Falando aqui Que o prazo Terminou E no final Chegou uma proposta Pelo Renato Correia Vou recusar agora Porque Ele vai aumentar De over Vai aumentar O potencial dele E a gente vende No final Da temporada No episódio De hoje Nós enfrentamos Vamos enfrentar O Burnley Pela FA Cup Depois O Outrank Nos venceu Por 3 a 0 No primeiro turno Vamos reencontrar O Álvares Talvez aqui Depois O jogo Contra o Akrington Pela Papa John's Trophy E finalizamos Se nada mudar Na tabela Contra o Swindon Tal Pela Liga Que também Nos venceu Naquele início Terrível Que a gente teve Nosso time No final Do esse episódio Caiu de oitavo Lugar Para nono Mas continua A um ponto Do nosso objetivo Final Que é o playoff Agora o terceiro Colocado É o Oldham Que tá a 5 pontos Da gente Nosso maior rival O Brentford City Tá em quarto E tá indo Pro playoff Também Já pensou Uma final Entre nós dois Ia ser louco Mas vamos tentar Classificar de forma direta Mas o objetivo principal Realmente são os playoffs A diretoria Só queria que a gente Não ficasse em último E tamo conseguindo isso E pela primeira vez Nós temos Um saldo de gols Positivo Fizemos 37 gols Mas tomamos 36 A nossa zaga É muito boa 12 vitórias 6 empates E 11 derrotas Um time que não empata Praticamente Beleza E por hoje é isso Se você gostou do que viu Deixa aquele like pra gente Se inscreva no canal E ative os sininhos Pra não perder nada Que acontece aqui E se possível Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Aqui a gente vai deixar Algumas sugestões Pra você continuar Assistindo o nosso canal Contamos com a ajuda De todo mundo Pra ajudar esse canal A crescer Então Um abraço Do BreakBalk Aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Beijo Tchau 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 Obrigado.